Nesta semana aqui na Sertão TV Ceará tem mais uma edição do programa Ceará em Pauta. E nessa edição a gente vai... Nessa semana teremos mais uma edição do Hora Jovem. Eu invadi aqui os estúdios do Ceará em Pauta com ele o apresentador Breno Ribeiro. Conversei um pouco com ele sobre a vida de apresentador, já foi radialista e também como advogado. É nesta quinta-feira a partir das 19h30 no canal 180 da Bizonete e no YouTube da Sertão TV. Não perca! Tchau!